E aí galera beleza total no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma serra copo com engate rápido e uma linha de serra para tico tico top master cara isso tudo que mandou para gente foi a Bosch né a Bosch para quem é mais assíduo do canal que assistir todos os nossos vídeos deve ter percebido que a gente vem falando da linha expert da Bosch já por um tempo né primeiro vídeo que a gente fez com parceria com a Bosch foi apresentando essa parafusadeira aqui que é sensacional a GSB 185 Li motor bruxilis cara máquina mano show tô usando aqui para fazer tudo vocês que assistem o canal vocês vê usando ela diariamente uma máquina sensacional no teste de fogo dela a gente jogou ela na bancada furamos um monte de coisa levamos ela ao extremo tá realmente a máquina é sensacional e aguentou o tranco até agora cara meu recomendo 100% depois a gente apresentou para vocês as blocas da linha expert as blocas de multimaterial uma broca que você consegue furar por exemplo um rufo e a parede ao mesmo tempo sem trocar a broca da da sua máquina você consegue furar madeira e alvenaria ao mesmo tempo você consegue furar ferro e madeira ao mesmo tempo tá é uma broca que que dificilmente você vai conseguir quebrar ela é bem mais resistente que uma broca de ferro convencional tá fura parede com uma broca de vídeo ok é multimaterial vale a pena você ter isso aqui na sua na sua caixa de ferramenta depois a gente mostrou para vocês esse disco aqui que é um disco para cortar madeira e detalhe essa madeira pode estar com prego pode estar com grampo e ele vai cortar tudo o cara inclusive que ela é fibra de cimento né telha de fibra de cimento ou drywall cimentício corta muito bem também tá além de ele ser um disco bom ele também te traz segurança porque não tem aquele monte de dente então para cortar madeira é muito mais seguro você cortar com esse disco aqui tá inclusive ele tá todo preto assim porque eu cortei pneu com ele isso você quer fazer artesanato né ou você quer faz aqueles produtos recicláveis você quer cortar pneu cara eu testei e deu super certo com pneu muito 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 top mesmo recomendo para vocês tá e agora vou mostrar para vocês a os dois produtos que tá aqui aqui que a serra copa com engate rápido mano esse aqui o engate mostra equipe que louco que lindo e olha só que louco power charger plus eu acho que é assim que se fala entendeu together for ever and never somebody é assim que se fala cá se você escrever desse jeito na internet você vai encontrar tá bom então isso aqui aqui é um engate rápido para serra copa e aqui a gente tem uma serra copa de multimateriais também da linha expert né cara olha só que show olha que serra top que tá falando que tem um desenho de um tijolo aqui que eu sei que corta bloco não tinha tijolo né ó madeira ó drywall canos de pvc plástico ó meu olha aqui serra copa interessante cara ó tem a tecnologia lá do do desse carbite aqui é o tungstênio que tem aqui na ponta certo material super duro e cara essa que tem um dente só ó ela tem um dente só tem abertura aqui para você conseguir tirar o material que entra dentro e aqui é o engate rápido da broca tá existe bloca tanto para ferro quanto para essa aqui de multimateriais como a gente está mostrando para vocês aqui tá bom o que vai mudar é que a bloca para ferro ela é mais estreitinha e essa é mais compridinha então analise sempre essa bloca de encaixe aqui ó que essa bloca também uma bloca de encaixe engate rápido olha só que louco vou tirar aqui ó e fica bem presa ó que interessante dá para ver aí Pri olha que top galera tem isso aqui é um engate uma bloca com engate rápido cara então olha só que interessante não sei se eu acho que não pode usar em chave de impacto broca em chave de impacto cara mas olha aqui ó ela encaixa aqui na chave de impacto ó como se fosse um bit muito louco né cara então fique atento porque essa bloca aqui ela é pequena ó essa bloca é pequena certo então ela não dá aqui ó até a ponta certo aí olha que eu encontrei na internet para comprar esse kit aqui de blocas da Bosch engate rápido tá cara tá compensando bastante o preço tá bem competitivo dessas blocas aqui olha que da hora vou pegar aqui uma de 6 milímetros olha que bonito e olha que top e é só você trocar aqui ó puxa essa conheça e olha que show coloca esse aqui muito louco né Priscila olha que top aí você puxa aqui solta ó ó não mano a tecnologia tá muito louca cara olha isso nada de você prender na morsa e o negócio trava e não solta meu muito louco muito 10 beleza aqui tem um engate também um engate rápido ok é que para mim a chave de impacto aqui teria que ter um adaptador para colocar aqui tá mas a gente vai fazer o teste utilizando a nossa parafusadeira com motor bruxos encaixando vamos ver como fica o corte aqui na madeira vamos lá dá para cortar até mais rápido eu fui devagar até que essa tábua tá molhada né mas foi que foi galera vamos cortar mais rápido isso que a madeira tá molhada madeira seca vai ser melhor para tirar velocidade máxima top agora com a madeira bem seca bora lá ó agora sim Priscila ficou bem bonito o corte você vê que com dente só ela cortou legal hein e para tirar agora com a madeira seca vamos ver se é difícil e aí e aí e aí e não amarrou não ó top vamos testar com essa bloca aqui maior zona agora ó virada cá olha o tamanho dessa aqui olha aqui tá aqui ó 64mm e aí 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 e essa maior ela já tem três vídeos tá vendo Três vídeos aqui E essa aqui, ó, intermediária Tem três vídeos também Só a pequenininha que tem uma vídeo só Essa aqui, galera, ó Que é uma intermediária De 51 milímetros Tem três Três vídeos aqui Tá vendo? Mas muito legal, né? Ó Tirar uma Coloca outra Você vê que a broca, em nenhum momento a broca Saiu junto com a madeira Eu fiz força aqui pra tirar a madeira, você viu que a broca não escapuliu Então ela fica realmente Bem firme aqui Agora vamos testar no drywall cementício Vamos lá Top, cara Top Pra passar um ar-condicionado Pra furar drywall Sensacional, cara Legal, hein, galera? Agora A gente vai testar o quê? Vamos testar essa serra aqui Da Tico-Tico Tá? Eu tenho essas duas linhas aqui, ó Eles me mandaram pra gente um pacotão Pra gente usar nos nossos projetos aqui, ó Essas aqui são todas iguais, né? Essa aqui é a T30 É T308B, ó Essa aqui é uma serra bem fininha Pra você fazer aquele desenho aqui, ó Ele já mostra pra vocês Fazer cortes curvos Tá? Você desenhar no MDF Fazer aqueles desenhos bacanas, né? Então ela é bem fininha Mesmo Beleza? E ela tem um ótimo acabamento aqui, ó Falando que a precisão e acabamento É com ela mesmo, tá? Vamos testar agora Pra testar Olha só Essa máquina que a Bosch mandou pra gente Olha que linda Olha Motor Bruxless Essa aqui é a GST185LI Tá? Olha que linda Olha o barulhinho Aqui ela tem o corte pra acabamento, né? Que é aqui em zero Onde ela só faz o movimento pra cima e pra baixo E aqui você tem os outros modos, tá? Sabe como funciona isso aqui, Priscila? Como? Por exemplo, ó Tá vendo essa rodinha? Ó, na opção zero A rodinha não mexe A rodinha tá parada, tá vendo? Quando eu coloco na opção um aqui Olha o que a rodinha faz Ela tá mexendo no meu dedo Não parece aqui, ó Mas ela tá pulsando No meu dedo Eu vou pôr no dois Vocês vão conseguir ver melhor No três, ó Ó, ela se mexendo Tá vendo? Aham Então aqui Você controla o quanto Essa rodinha vai fazer a serra avançar Ela não só vai cortar pra cima e pra baixo Mas ela vai cortar e vai avançar Vai cortar e vai avançar assim, ó É lógico que quanto mais você coloca aqui nesse avanço Quanto mais avanço você dá pra serra Menos acabamento você tem Entendeu? Ela vai cortar mais rápido Mais velocidade Com menor acabamento No zero aqui é acabamento total No zero aqui é acabamento total Que ela vai mexer só pra cima e pra baixo Beleza? Top, né? Linda a máquina E detalhe, engate rápido Você vem aqui, ó Puxa Coloca a serra e volta Puxa Coloca a serra e volta Tá? E outra coisa Aqui tem a velocidade dela Tá aqui, ó Que interessante Você controla por aqui também Só que se quiser limitar Pra não cansar o dedo Você pode limitar Por aqui Muito top E a bateria, né, cara? Que é tudo de bom Beleza? Vamos fazer um teste agora Nessa madeira Com essa serra Vou abrir aqui Tirar a nossa serra Que linda Aqui vem escrito Expert nela Que top Caramba Que mais afiada do que o dente do tubarão Aí, ó Você coloca aqui Puxa Encaixa Volta Tá fixo Vamos lá Aqui a gente tem uma madeira Com 2 centímetros Tá? 20 milímetros Vamos lá Tá bem lento Vou pôr na velocidade Mais rápida Vamos tentar fazer Um corte curvo Lembrando que o MDF vai ser muito mais simples de cortar Muito mais fácil, né? Então estamos com uma madeira mesmo Ó Vou cortar aqui Olha só que top Pai Top, hein? Olha isso, cara Não, e não teve tipo resistência nenhuma pra cortar Cortou? A Tico Tico é uma máquina Que não dá medo de você usar A Tico Tico, cara É um negócio bem mais seguro, cara É muito difícil se acidentar Com uma Tico Tico Eu acho que toda máquina é perigosa Toda máquina tem que ter o seu cuidado Só que a Tico Tico Ela é Cara Muito mais tranquila de se trabalhar Ó Mostra aqui, Pri Vou cortar Fazer a ondinha daqui E se encaixar com aqui Vamos ver Olha que lindo, cara Quando a máquina é profissional E as suas serras, seus consumíveis são profissionais também Você pode ser um nó cego O serviço vai ficar bom Você pode ser iniciante, cara Quando você usa equipamentos profissionais O seu serviço sai o mais perto possível de profissional, cara É muito top E aqui, ó Mesmo Olha que legal aqui, ó Mesmo com a serra parando em cima ou embaixo O nosso engate rápido funciona, ó Top A que a gente usou pra fazer o corte em curva Foi a T308B, ó Agora a gente vai usar a T308B, tá E aqui ela fala, ó De 5 a 50 milímetros, tá E essa aqui é mais indicada pra você fazer um corte reto Também dá excelente acabamento Aqui, galera Agora a gente vai tentar fazer um corte reto Será que não consegue? Bora E agora, como a serra é mais grossa, mais firme A gente vai colocar ela pra fazer o avanço também Vou fazer um corte sem o avanço Tentar cortar reto aqui E depois eu faço um corte usando o avanço também Pra mostrar pra vocês a diferença Certo? Como a gente vai fazer um corte reto Nada melhor do que fazer uma linha pra gente seguir, né Riscar Vamos seguir essa linha aqui Vamos ver Bora 1, 2, 3, hein Aí, Pri Ó o acabamento Lindo, lindo Mostra aqui, ó Vou pegar uma madeira que caiu no chão Ó, essa parte é a parte que foi cortada lá na serra da Na madeira Aqui foi onde a gente cortou Olha o acabamento Perfeito, né Agora eu vou cortar com o avanço da máquina Vamos lá Vou colocar no 3 do avanço Pra gente já ver a diferença Que vai ser E vamos marcar aqui Pra fazer um outro corte reto Bora Corta muito mais rápido Ó a velocidade que cortou Mas ele viu aqui, ó Ó Ó aqui em cima A diferença Não fica perfeito Tá? Mas cortou muito mais rápido Olha a diferença da velocidade, ó Vamos lá Medindo velocidade agora De longe, Pri Pega meio de longe Pra gente mostrar aqui Que eu não tô fazendo força pra cortar Velocidade máxima 1, 2, 3, e Vou diminuir agora Corta muito rápido Ó Olha a diferença Com ela cortando reto Mas top, né É lógico Que por ela ser grossa Você consegue fazer desenhos também, né É que a outra Possibilita você fazer desenhos menores Entendeu? Porque como ela é mais fina Você torce menos a serra E ela sai menos do alinhamento dela Entendeu? Mas foi Meu Corte limpo E mostrar aqui pra vocês O mais importante Tá vendo aqui? No esquadro Até a parte redonda aqui, ó Ficou até aqui Bem esquadrejada, viu Pri? Ficou Não ficou assim, ó Tá vendo? Esse aqui Que a gente fez com a mais fina Teve horas que a máquina Encostou mais aqui do outro lado Aí deu uma Chanfrada Né? Mas Cara Sensacional Curti muito Lembrando que essa máquina aqui, galera Tem regulagem Pra fazer em ângulo Tá? Você solta aqui a base dela Você solta aquele parafuso aqui do fundo Tem a chavinha aqui, ó Tá vendo aqui? A chavinha engatada aqui Você puxa aqui Você solta Esse parafuso E aí você pode Inverter aqui A base Pra fazer o ângulo Que você quer Aí, ó E aí você aperta aqui de novo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero agradecer a Bosch Pela confiança De mandar pra gente Todos esses produtos Pra gente estar fazendo o teste Pra vocês Tá? Vocês têm só a ganhar com isso Eu não conhecia Esse tipo de produto Acho que Toda novidade É bem-vinda Ainda mais pra você Que trabalha com isso Pra você que Tem um hobby De final de semana Entendeu? Ou faz uns bicos De vez em quando E tá sempre trabalhando Com ferramentas e tudo É legal a gente saber Sabedoria é tudo, né, galera? E é lógico Que eu tenho que agradecer Primeiramente vocês Se não fosse vocês Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Entendeu? Me prestigiar A Bosch jamais Enxergaria a gente Jamais chegaria até nós Então se a Bosch Chegou até a gente É porque a gente Tá crescendo muito, cara Graças a vocês Tá? Então se esses vídeos Se trouxeram Algum tipo de informação Interessante Curte, compartilha Se inscreva no canal Pra gente fazer mais vídeos Como esse aqui Tá bom? E novidades virão Ó Cabritolina aqui Toda pintada Um spoiler pra vocês Pintura eletrostática A coisa mais linda Vai sair a moto Cabritolina Tem o elevador Da casa container Onde a gente vai falar Sobre Arduino Inversores de frequência Cara, vamos fazer um elevador Muito louco Aqui na casa container Um elevador Tipo de shopping Super poderoso caseiro Tá? E a casa container em si Que a gente vai Retomar a obra Da casa container Pra finalizar ela De uma vez por todas Pretendemos fazer tudo Nesse ano Se a gente vai conseguir Eu não sei Mas eu sei que vai ser Muito divertido Você acompanhar Tudo isso com a gente Junto com os equipamentos Da Bosch Que vai auxiliar a gente A fazer tudo Que a gente quer fazer Tudo que a gente sonha em fazer Tá bom galera? Então é isso aí Vocês são Zica demais Curte, compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo